O ULTRA COMBOOOOOO! ULTRA COMBOOOOOO! FALHO VITALÓGICOS! BELESEIRA DE OPLAYER NA ARRE! COM MAIS UM VIDA DO SOMAS XBOGS! O SEU CANAL DE NOTÍCIAS DO REGGS BOGS MANY! ZE LIGUE! ZE LIGUE! ZE LIGUE! LIGA PORQUE VAMOS FALAR AQUI DE INSTABILIDADE NAS CONEXÕES DA REXBOX LIVE! ESTÁ ACONTECENDO ALGUIMAS INSTABILIDADES! MAS, ANTES DE MAIS NADA, SÓ VAMOS MANDAR UM SALVE AQUI PRO FORTECETAIDO! E PROS SEUS DOIS FILHOS O ISAQUE E TAMBÉM O BIEL! OBRIGADO PRA DA PRESENÇA SEMBRE AQUI NO CANAL! E SEJAM BEM-VINDOS, BELEZA? E ALIADO, VOCÊ QUE TÁ CHEGANDO AGORA, SEJA BEM-VINDO! VOCÊ QUE JÁ FAZ PARTE AQUI DO CANAL! UM SALVE DELICIOSO PRA VOCÊ! GORDUROSO, QUE NEM BAPON! QUE DELÍCIA! E MAIS UMA COISA, NÉ? DEIXA AQUI LEGUE PARA NÓS! A GENTE PRECISA DO SEU LIKE AQUI NO CANAL! BELEZA, MITOLÓGICO? VAMOS FALAR DE INSTABILIDADE NA REXBOX LIVE! QUE EU ACHO QUE VOCÊ SABE O PORQUE ESTÁ ACONTECENDO ESSAS INSTABILIDADES NO JOGO, NO CHAT, NA LOJA, POR CAUSA DA CONEÇÃO QUE TEM MUITA GENTE CONECTADA NO REXBOX ONE! PRA VOCÊ VER, É UM CONSOLLE QUERIDO! TEM MUITA GENTE CONECTADA POR CASA DO PITOMBA VÍRUS! A GALERA AINDA BEM ESTÁ FICANDO EM SUAS CASAS E NÃO ESTÁ SAÍNDO! E A GALERA TÁ OPTANDO POR JOGAR O SEU REXBOX ONE! É CLARO QUE TEM MUITAS OUTRAS COISAS! QUE NEM NETFLIX, INTERNET, É PRA VOCÊ SAI NAVEGANDO POR AÍ! E ASSISTIR ALGUNS VÍDEOS AQUI DO SEU MAIS XBOX! MAS A GALERA TÁ JOGANDO XBOX ONE! A GALERA TÁ JOGANDO ONLINE, TÁ USANDO MAIS! TEM AQUELA GALERA Às vezes QUE NEM TÁVA JOGANDO COM TANTO AFINCO! AGORA TEM QUE FICAR EM CASA! DEU XBOX ONE COM UMA FORMA DE ENTRETEENIMENTO TAMBÉM! PORTANTO, TEM MAIS PESSOAS JOGANDO! E COM ISSO, A CONEXÃO DA XBOX LIVE VAI SOFRER ALGUMAS OSCILAÇÕES! BELEZA, MITOLÓGICO? MAS A MICROSOFT TÁ ATRÁS DISSO, ESTÃO RESOLVENDO PROBLEMAS! TÁ AQUI Ó, O TWITTER DO SUPORTE XBOX ONDE OS CARAS TÃO SEMPRE ALI DE OURO NOS PROBLEMAS QUE TÃO ACONTECENDO! VOCÊ PODE ACESSAR ESSE TWITTER, EU TÔ DEIXANDO AQUI NA DESCRIÇÃO PRA VOCÊ ACESSAR! VOCÊ FICA SABENDO DOS PROBLEMAS QUE FICAM ACONTECENDO AÍ NA XBOX LIVE! E OS CARAS FICAM SEMPRE A PAR DOS PROBLEMAS E SEMPRE É CLARO RESOLVENDO PRA VOCÊ! BELEZA? PELO MENOS NO TEMPO MÍNIMO! OK? E MAIS UMA COISA QUE O SPENCER JÁ TINHA FALADO QUE TEM MUITA GENTE ACESSANDO A XBOX LIVE! O NÚMERO DE ACESSO DE PESSOAS COM A XBOX ONE AUMENTOU! E COM ISSO, ELE FALA PRA GALERA REALMENTE FICAR EM CASA! FICAR EM CASA E SE DIVERTIR COM O SEU XBOX ONE! E SE VOCÊ AÍ ESTÁ JOGANDO JOGOS MULTIPLAYERS, NÃO CONSEGUE JOGAR, NÃO CULPE A MICROSOFT! NESSES MOMENTOS VOCÊ TEM QUE SER COMPREENSIVO! É ISSO MESMO, TEM QUE SER COMPREENSIVO! NÃO ADIANTA SAIR XINGANDO, PORQUE É UMA PORCARIA O SERVIÇO! NEM A MICROSOFT, NEM NETFLIX! QUE SEJA TAMBÉM O SERVIÇO DO SEU PLAYSTATION! PORQUE TEM MUITA GENTE UTILIZANDO! TEMOS QUE SER COMPREENSÍBILES! NÃO DÁ PRA JOGAR UM JOGO MULTIPLAYER? VAI PARA UM JOGO DE CAMPANHA! TEM SCOMBAT SEX NO GAME PASS! TEM ORING AND THE WILL OF THE WISPS NO GAME PASS! TEM MONTE DE JOGO NO GAME PASS! PRA VOCÊ! ACREDITE QUE VOCÊ TEM UM MONTE DE JOGO BAIXADO AÍ NO SEU XBOX ONE! TEM ATÉ O SONIC GENERATIONS AÍ! UM ÓTIMO JOGO DE CAMPANHA DO SONIC! PRA VOCÊ JOGAR! QUE TÁ NO GAMES OF GOLD! OLHA QUE BACANA! EU GOSTO DEMAIS DE JOGOS MULTIPLAYERS! MAS SE NÃO DÁ PRA JOGAR! EU VÔ LÁ E CONTINUO A MIA CAMPANHA! E ORING AND THE WILL OF THE WISPS! PORTANTO! TENTA ESSAS ALTERNATIVAS AÍ! MITOLÓGICAS! VAMOS SER COMPREENSÍVOS! MAS É CLARO! A MICROSOFT TÁ CORRENDO ATRÁS! E QUER ENTREGAR UMA EXPERIÊNCIA BOA! PARA OS SEUS JOGADORES! PORTANTO! FICA TRANQUILO! SE TÁ RODANDO ALGUM PROBLEMA NA XBOX LIVE! DECORRENTE AO NÚMERO DE ACESSOS! DE CONEXÃO! FICA TRANQUILO! QUE VAI SER RESOLVIDO! OS CARAS TÃO CORRENDO ATRÁS! TÃO QUERENDO DAR UMA DEMANA DE SUPORTE BOA! POROS USUÁRIOS! PORTANTO! FICA NAS SUAS CASAS! E SE DEVIRTAM COM SEU REXBOX ONE! COMENTO AQUI EMBAIXO! SE VOCÊ ESTÁ TENDO ESSE PROBLEMA! OU NÃO! DE INSTABILIDADE! DA REXBOX LIVE! EU VOU FICANDO POR AQUI! FIQUE EM PASSE! PERO ESTÁ DE SEMPRE! FALOU!